Fala galera do mundo dos carrinhos, hoje é um dia muito especial porque temos aqui a nova coleção de Hot Wheels Monster Truck nessa caixa muito, muito bonita que a própria Hot Wheels Mattel mandou pra gente galera. Olha só, tem muitas novidades Hot Wheels Monster Trucks, tem os Hot Wheels normais também um pouco, mas o destaque fica pro Hot Wheels Monster Trucks galera, top, top demais. Então quem já gosta, já clica em gostei e se inscreva no canal, no botão vermelho aí, confira o vídeo completo sem pular que nos ajuda muito, certo? Então agora vamos abrir com tudo essa caixa e ver o que vem aqui, olha só, já veio aqui uma carta falando sobre as novidades de Hot Wheels Monster Trucks e os Hot Wheels Monster Trucks Live que será expandido em todos os lugares do mundo. Você vai poder ver esses carrinhos aqui ao vivo e no tamanho real também, olha só quanto que veio, veio muita coisa. Tem alguns aqui, isso aqui vocês já viram aí competindo no mundo dos carrinhos né, tem alguns aqui que eu já tenho, acho que esses três já tenho, mas eu vou mostrar todos pra vocês. Olha só o tourinho aqui também, tem uns enormes aqui, muito, muito grandes galera, tem uns aqui que quando bate ele se abre inteiro, vocês vão ver, vou mostrar pra vocês. Aqui ó, beleza? Então vou reposicionar a câmera aqui e começar a abrir a maioria e depois tem duas pistas animais também. Let's go! E aqui está a quantidade de coisa que veio nessa caixa inteira, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 carrinhos pequenininhos galera, desse aqui eu acho que eu nunca tinha visto hein. Vamos tentar abrir ó, um por um e já mostrar pra vocês o estilinho deles, ó, vem aqui, adesivos, meu adesivos bonitos ó, você pode tirar aqui e colar onde quiser, lindo adesivo, esse aqui chama All Buffet Up, All Buffet Up, difícil nome hein, em inglês. Aí você coloca aqui e, nó, deixa eu fazer de novo, vou ver se vocês tem que ver aí né, ó, e o carrinho vai longe. Depois eu vou fazer com mais espaço aqui ó, vou tentar fazer ele andar aqui em cima ó, e, nó, muito bom, com certeza a gente vai fazer corridas desses carrinhos aqui também no canal ó. Vamos já abrir, vamos abrir todos rapidinho aqui pra vocês, pra mostrar a coleção, vamos ver se vai vir algum repetido. Ó, esse aqui se chama Podium Crasher, Podium Crasher, vamos lá, rapidinho aqui, confira todo o vídeo hein, confira todo o vídeo que nos ajuda muito. Aqui, vamos ver se a gente completa a coleção inteira. Agora esse aqui se chama, nossa esse é diferente hein, chama Shark Wreck. Que que é isso, muito bonito hein, mais um que a gente não tinha. Encaixar aqui, deixar certinho, beleza, colocar os papéis pro lado. Lembrando que a gente tem muitos outros, tem um carrinho grande que eu vou mostrar pra vocês, vou tentar ir rápido pra não ficar um vídeo muito comprido ó. Teste Subject, mais um diferente, será que vai vir todos não repetidos? Vamos lá, vamos lá, é muita novidade do Monster Trucks, muita novidade. Com certeza vai vir algum repetido ó, Hot Wheels Racing, esse aqui eu tenho o tamanho grande, que já faz parte da nossa coleção. Eu vou até achar pra vocês aqui ó, olha só, ele grande aqui. Já tenho, já trouxe pra vocês no canal hein, e vai fazer corrida desses daqui como eu já falei pra vocês. Aqui, vamos lá, esse aqui não é repetido e esse aqui eu tenho o tamanho também. Zumbi Rex, Zumbi Rex. Eu vou mostrar pra vocês no tamanho real ó, esse aqui ó, Zumbi Rex. Depois eu mostro certinho no tamanho real pra vocês também, que eu vou abrir ó, esse aqui é o... Ih, esse aqui a gente já tem, que é o All Buffed Up. Agora vamos para o próximo, vamos ver aqui. Será que a gente vai tirar novidade? Esse aqui é novidade. Olha só que diferente, Milk Monster. Monster. Leite Monstro, Milk Monster, Monster. Nossa, diferentaço esse hein, gostei demais. Vamos colocar aqui também. Agora esse aqui, vamos ver se é diferente e esse aqui é repetido. Esse aqui é o Podium Crasher. Podium Crasher a gente já tem. Tá faltando um pouco pra abrir aqui hein. Aqui. Esse aqui é diferente também galera, não é repetido. Olha só, verde e cinza. E é o V8 Bomber. Bonito também hein. Será que pegamos já a coleção completa já? E esse aqui, acho que temos também. Ah, esse aqui temos também, que é o Hot Wheels Racing. Muito bom. Então esse aqui são os pequenininhos. Olha só quantos pequenininhos vieram. Vou deixar aqui ó. Vieram também, ó. Vieram também o... Esse aqui é o Screen Time. Olha só que bonito. Do Scooby-Doo versus o Batman. Olha só que legal. Do Scooby-Doo versus o Batman. Esse aqui ó. O Tricera Truck. Tricera Truck. Diferente também. Esse aqui é o Kingd Kuda. Muito diferente. Muscle Car, se eu não me engano. Cruella de Ville. Nossa. Do 101 Dálmatas. Ó, que carrão bonito. Roadster. Mais um carrão bonito. Que esses daqui são normais. Eu já abri pra vocês vários desses né. Agora vamos continuar. Esse aqui eu já tenho. Não vou. Certinho aqui. Você já virou em competição. Agora, esse aqui também eu já tenho. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Já me adiantei e comprei uns, hein. Então, temos repetido. Vou pegar o tourinho aqui. Vocês já viram correr também. Deixa eu ver se eu acho o tourinho aqui. Tá escondido. Achei o tourinho. Olha só o tourinho aqui. Dei o nome de tourinho, né. Mas ele é Steel Clear. É, esse aqui. Veio dois tourinhos, hein. Veio dois tourinhos aí pra gente. Top demais. Esse aqui eu tenho também. É o Fire Starter. Olha só. Bonitão, hein. Esse aqui eu já tenho também. É Snip Crash... É Chassis Snipper. Aqui já achei. Ó. Certinho. Aqui. Mais um Fire Starter. E aqui um Torque Terror. Esse eu não tenho, hein. Esse é diferente. Eu não tenho. E vou mostrar pra vocês. Nossa. Que top esse carrinho. Torque. Vamos ver se tá escrito aqui. Acho que só aqui, ó. Vamos ver aqui. Torque Terror. Nossa. Muito, muito bonito. Esse aqui eu não tinha. Vai entrar pra nossa coleção. E nossa... Nossas corridas, né. Agora, esses carrinhos aqui. Eu nunca tinha visto. Que ele bate e abre inteiro. Eu vou abrir aqui pra vocês. E já volto. E olha só. Eu já abri os quatro aqui. Pra vocês. Pra ficar mais rápido. Olha só. O Bone Shaker. E ele bate, ó. Olha o que acontece, ó. Ó. Ele abre inteiro. Vamos ver. E... Nossa, abriu. Esse aqui também. Ó. Bem diferente. Vamos deixar ele certinho aqui. E vamos ver. Na hora que vai bater, vai abrir, hein. E... Nossa. Já abriu antes de bater que eu empurrei ele. Esse aqui é bem diferente também. Cyber Crush. Ó. Opa. Vou fazer ele ficar aqui. Bateu na frente. Bum. Ele abre. Vamos ver aqui. E... Ah. Abriu antes. Outro Bone Shaker. Bone Shaker você fecha aqui. Ó. Vamos ver aí. Bateu. E abriu. Quatro desses que abrem, hein. Muito bonito. E agora a atração quase que principal. Esse gigante, galera. Que é o Ring Master. Vamos abrir aqui esse Ring Master. Diferente. Nunca tinha visto. Também. Esse modelo aqui. Nossa. Olha o tamanho dele. Que que é isso? Olha essa roda branca. Muito, muito bonito. Essa roda branca. Que... Nossa. Esse aqui é top, hein. Esse aqui com certeza é o mais bonito, ó. Olha essa roda branca que bonita. Nossa. E agora tem esse aqui Dodge Charger. Só que gigante, galera. Gigante. Vamos abrir aqui pra vocês também. Vê. E ó. Você encontra em todas as lojas do Brasil, hein. Vamos aqui tirar. Dodge Charger. Gigantesco. Olha só a diferença. Olha a diferença. Olha a diferença desses carros. Ah, eu vou querer fazer uma coleção dessa, hein. Ó. Roda preta e uma verde. Lindo demais. E veio também essas duas pistas aqui. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Que coleção incrível. Então, um grande abraço já. Mando, né. Um grande abraço pra Hot Wheels. E vou mostrar essas duas pistas. Como funcionam. Let's go. E aí estão elas montadas, galera. As duas pistas que vieram nessa grande caixa de Monster Tracks. Olha só. Os carrinhos vão descer por aqui. E o primeiro que chegar no troféu. Ou vai passar pra próxima fase. Ou é o campeão. E aqui a pista do Tubarão. Onde dois carrinhos concorrem ao mesmo tempo. E só um. Somente um. Vai ser o grande campeão. E esses carrinhos vão disputar. Beleza? Então, vamos com tudo nessas duas pistas, galera. Vamos fazer primeiro um desfile desses carrinhos que se desmontam. E olha só. Caiu. E ele, olha só. Abriu. Vocês perceberam que ele abriu quando estava descendo, né. Mais um, então. Esse. Esqueci o nome dele, hein. Vamos ver como que ele. Que horas que ele vai se abrir. Abriu já. Ele abre o teto. Agora o Bone Shake. Vamos ver ele abrir, ó. Esse carrinho é bem diferente. Ele abre na hora que bate. Nossa. No troféu ele abriu. Foi certinho. Então vamos começar a corrida com o Tubarão. Versus o Hot Wheels Racing vermelho. Então, 3, 2, 1 e... Já saíram. E deu Tubarão pra próxima fase. Classificado. Agora vamos Chassis Sniper contra... Opa. Quase que ele já foi, hein. Já queria andar. Chassis Sniper versus o Power. Eu esqueci o nome desse que é muito novo também. Então, 3, 2, 1 e... Go! Opa! O Power ficou mais pra frente ali. Está classificado. Beleza? Acertando a pista. E agora vamos de Torinho contra... Contra quem será que vai o Torinho? Versus o Fire Starter. Então, 3, 2, 1... Let's go! Saiu e deu Torinho. Torinho já está na grande final, hein, galera. Já está classificado. E agora vamos ver quem que vai pegar ele. O Tubarão ou o Power? Os dois já ali, ó. Prontos pra descer. Prontos pra pegar a velocidade. Então, 3, 2, 1... Let's go! E o Tubarão foi o que ficou em cima. Então, a grande final que vamos para o outro brinquedo é o Torinho versus o Tubarão. Qual será que vai ficar campeão? Então, é o seguinte, galera. Quem cair ali na taça vai somando pontos. Nenhum conseguiu agora. Quem conseguir somar 3 pontos primeiro é o grande campeão. Então, vamos lá. Aí! Boa! O Torinho pegou 1 a 0, hein. Torinho conseguiu 1 a 0 já. Vamos pra terceira tentativa. 3, 2, 1... E... Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Vamos pra quarta tentativa, se eu não me engano. Vamos lá. 1 a 0, Torinho. E... Nenhum dos... Tá difícil, hein. Nenhum dos dois de novo. Vamos pra quinta tentativa. E... Torinho! 2 a 0. Se ele fizer mais um, é o grande campeão. Vamos ver o Torinho, se ele consegue. Vamos ver. E... Nossa! O Tubarão conseguiu 1. Tubarão conseguiu 1. Então, 2 a 1 pro Torinho. Se ele conseguir mais um, ele é o grande campeão. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. E... E... Vai! Nenhum dos dois. Falta só 1 pro Torinho. Falta só 1. Vamos lá. Então, será que é agora? Será que é agora que o Torinho ganha? Ou o Tubarão faz 1 ponto? E... Boa! Tubarão... Ou o Torinho é o grande campeão. Então, galera. Espero que tenham gostado. Clique no gostei. Inscreva-se no canal. Tamo junto sempre. Grande abraço pra vocês. Valeu!